Oi gente, tudo bem? Vamos de delícia low carb para o final de semana? Bolo de queijadinha, super gostoso, olha que lindo e que fofinho! Lembrando que temos um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte do grupo junto com a gente e conheça o meu novo livro com 300 receitas low carb testadas e aprovadas, tá bom pessoal? O link para entrar no grupo do Facebook e para conhecer o livro vão estar na descrição do vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e já dá um joinha para me ajudar, vamos lá! Para esse bolo nós vamos bater tudo no liquidificador, então 200 ml de creme de leite, 4 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de leite de coco, 2 colheres de manteiga derretida, 50 gramas de queijo parmesão ralado, mais 4 colheres de sopa, eu usei o xilitol, adoçante xilitol, mais 100 gramas de coco ralado sem açúcar. Pessoal, você encontra todos esses ingredientes na loja parceira do nosso grupo, o link para você comprar vai estar na descrição do vídeo. batemos todos os ingredientes por aproximadamente 3 minutos, depois nós vamos colocar uma colher de sopa cheia de fermento em pó, aquele para bolo e vamos misturar apenas com a colher ou com o garfo, não é para bater novamente ligando o liquidificador. Essa dica é importante, hein pessoal? Bata só com a colher ou com o garfo. Bom, depois, unte a forma com óleo de coco e coco ralado ou mesmo farinha de coco, leve ao forno 200 graus pré-aquecido por aproximadamente 30, 35 minutos até ficar bem douradinho assim e o seu palitinho sair seco. Receita deliciosa, não deixa de fazer! No liquidificador nós vamos usar 3 ovos inteiros, mais 1 copinho de iogurte natural, mais 4 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de adoçante xilitol ou algum adoçante low carb da sua preferência. Esse adoçante xilitol você compra na loja parceira do grupo com descontão bem legal e um precinho muito camarada. O link para você conhecer a loja vai estar na descrição deste vídeo. Agora vamos bater todos os ingredientes por aproximadamente 2 minutos até ficar bem homogênea essa massinha. Então no outro pote nós vamos colocar uma xícara e meia de farinha de nozes e meia xícara de farinha de maracujá. Aqui pessoal é o seguinte, pode ser as duas xícaras de farinha de nozes, tá bom? Eu coloquei a farinha de maracujá porque além de eu ter essa farinha em casa, ela dá uma consistência para bolo que fica super 10. Então eu coloquei meia xícara de farinha de maracujá, mas você pode usar duas xícaras de farinha de nozes. Bem, aí nós vamos misturar essas duas farinhas, pegar o que nós preparamos no liquidificador, despejar, misturar. Depois de misturar, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e misturar delicadamente. Prontinho! Bom, você pode pegar e molhar o dedinho para ver se a quantidade de adoçante está do seu gosto, tá? Aí eu untei uma assadeira com manteiga e coco ralado. Coloquei a massa. Vou levar ao forno pré-aquecido em temperatura média por aproximadamente 35 minutos. Teste do palitinho. Quando sair seco, tá pronto. Gente, olha que lindo e muito, muito gostoso. Eu fiz o seguinte, aqui já dá um bolo delicioso, tá bom? Mas só para ficar mais bonito, eu dissolvi um pouco de óleo de coco, pincelei por cima do bolo e joguei o restinho da farinha de nozes que eu separei para decorar. Bom, aqui eu vou triturar 200 gramas de amendoim torrado, sem sal, tá bom? Vou triturar isso e vou fazer uma farinha de amendoim desta forma. Agora, eu vou reservar uma xícara de farinha de amendoim. O restante da farinha, eu vou bater, 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 até virar uma pasta de amendoim. Pessoal, é só bater, o amendoim vai começar a soltar o óleo natural dele e vai virar uma pasta. Aí, você vai reservar. No liquidificador, você vai colocar 3 ovos, meia xícara de farinha de maracujá, uma xícara de farinha de amendoim que você reservou, 4 colheres de sopa de creme de leite e 4 colheres de sopa de leite de coco. Em seguida, o opcional, vai colocar umas gotinhas de essência de baunilha. Se você não tiver, não precisa colocar. Coloquei também 4 colheres de sopa de adoçante xilitol. Então, vamos bater por aproximadamente 3 minutos, até incorporar bem todos os ingredientes. Então, é a hora que você vai experimentar para ver se o adocicado está do seu gosto. Tá bom? Então, você experimenta aí para ver se ficou do seu gosto. Por último, colocamos uma colher bem cheia de chá de fermento em pó para bolo e misturamos só com a colher. Untamos uma forma pequena de bolo, espalhamos a massa e levamos ao forno pré-aquecido 220 graus por aproximadamente 40 minutos. Acompanha, faz o teste do garfinho para não deixar queimar o seu bolo. Gente, tão cheiroso, tão cheiroso. Olha a carinha dele assado. Agora, nós vamos desenformar e espera esfriar, tá bom? Aí, depois você desenforma, pega a pasta de amendoim que você reservou, passa em cima do bolo e pode colocar mais um pouquinho de amendoim triturado por cima. É tão facinho que vocês não acreditam. Aqui, eu tenho um saquinho de coco sem açúcar. Como ele estava em floquinhos maiores, eu vou colocar no liquidificador e vou dar uma trituradinha para ele ficar mais fino. Olha, bem legal. Quase vira uma farinha, tá bom? Aí, eu vou pegar esse coco e vou colocar numa travessa e vou reservar. Só para ficar claro, esse coco é o coco ralado. Só que é um coco ralado sem açúcar, né? Então, aí, no liquidificador, que eu nem lavei, eu já coloquei 4 ovos inteiros, 4 colheres de sopa de cacau em pó 100%, 3 colheres de adoçante xilitol ou outro adoçante low carb, mais 2 colheres de sopa de manteiga. E, então, eu vou bater tudo isso no liquidificador até dissolver bem o chocolate e misturar com o coco e ficar assim, ó, bem batidinho com essa espuminha, bem homogêneo, tá bom? Aí, eu vou colocar este preparado do liquidificador junto com o coco ralado que estava reservado no pote. Misturo tudo muito bem e, então, coloco uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Misturo delicadamente. Aí, eu vou untar minha forma com manteiga e alguma farinha low carb. Aqui, no caso, eu usei de amêndoas. Aí, eu vou despejar a massa do bolo e vou levar ao forno pré-aquecido 200 graus por aproximadamente 25 minutos. Eu usei um marshmallow ou pode ser merengue também, cada um chama de um nome diferente. Ficou maravilhosa essa cobertura, é low carb, claro, e subiu para o canal na semana passada. Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, aproveite a vida. Muito obrigada, um beijão!